Música Prezados alunos e alunas, é com muita felicidade que damos início a mais uma oferta do curso de pós-graduação LATICENSO em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos ou como chamamos carinhosamente, Especialização Proejo. Sou Marcelo Schmidt, coordenador do curso. Em meu nome e em nome da minha equipe, lhes dou as boas-vindas. Ao longo desses anos, o IFES tem cumprido com a sua missão, promover o ensino, a pesquisa e a extensão. A Especialização Proeja, contribuindo com essa missão, tem conseguido ampliar as reflexões sobre o Proeja em nosso estado, ao mesmo tempo em que também ampliamos as pesquisas e formamos professores que têm feito a diferença com suas ações dentro e fora da sala de aula. É importante dizer que esse curso de especialização faz parte de um grande projeto do Governo Federal, que tem como meta principal o retorno à escola de estudantes jovens e adultos, desta vez, integrando a formação geral e a formação profissional. Vejam, portanto, que as discussões serão focadas tanto na EJA quanto na Educação Profissional, e esse é o grande diferencial do Proeja. O polo de vocês foi um dos mais disputados. Espero que saibam dar valor a esta oportunidade. Antes de desanimar, de desistir, lembre-se que foram aprovados em uma seleção muito competitiva e rigorosa. Sabemos que não é fácil fazer um curso na modalidade EAD. Vocês deverão ter mais organização e dedicação que no curso presencial. Não existirá um professor presencial para cobrar as tarefas, mas vocês terão, para apoiá-los na caminhada que agora se inicia, uma equipe de profissionais altamente capacitados, que vem há alguns anos atuando nessa área, diretamente com os estudantes em sala de aula, produzindo materiais didáticos, pesquisando e orientando pesquisas que têm ajudado a nortear os caminhos trilhados pelo Proeja. Vocês serão convidados a participar de, no mínimo, dois seminários, onde poderão apresentar suas produções e ainda terão oportunidades para publicar em livros ou revistas os seus trabalhos desenvolvidos durante o curso, sejam relatos de experiência ou artigos científicos frutos de suas pesquisas de TCC. Não preciso dizer o quanto isso é importante para nós, professores e pesquisadores, seja para divulgar nossas práticas pedagógicas no Proeja e nossas produções acadêmicas. Dessa maneira, conseguimos mostrar a qualidade do que produzimos em nosso Estado. Finalizo dizendo que estou muito feliz e motivado e gostaria de contar com vocês para que possamos fazer desse curso o melhor que já tivemos e continuar mostrando que a educação à distância é uma possibilidade real de democratização da educação em nosso país. Não mediremos esforços para atendermos todas as necessidades para que isso se concretize. Um grande abraço e sejam bem-vindos! E aí E aí E aí E aí